E rapaziada, bem vindos a mais um vídeo do canal Terrorsauro e no vídeo de hoje jogaremos James Pond, é Pond, não é Bond, Crazy Sports, esse joguinho aqui a gente jogou no vídeo anterior Na verdade não o mesmo jogo, mas o mesmo personagem, digamos assim, tá galera? E agora nós estamos numa espécie de Olimpíadas, será que a gente pode dizer assim? Vamos ver qual é que é rapaziada, nós temos aqui o Training e Competiting E é a nossa série de um jogo de Super Nintendo por dia, eu esqueci de falar isso Vamos competir, eu só decidi competir Aquatic Games, Double Trouble, Triple Throats, A Fantastic Foursome Vamos no Aquatic Games então, eu vou apertar Start aqui e ver qual é que é Ah, agora nós temos um menu com dificuldade, ó Tep, Poli, Normal E é Ted, Ted, Poli Ted Poli, não sei o que é Ted Poli, galera, deixa aí nos comentários Tem os comandos, pá Tá, vamos no normal, tava no normal, o outro não sei o que é Tá, como é que eu vou no jogo? Start? Ah, Start O X era pra entrar no Alves Opções, beleza Current Event 100 metros Splash Team Champ Ah, ali tem as medalhas, digamos assim, os tempos, né 15 segundos, 16, 17 Vamos ver qual é que é, Start de novo Nessa época não aparecia de cara o que você tinha que apertar Vocês puderam ver aí, né Ah, eu tenho que ficar apertando louconamente Vamos nessa, rapaziada Corre, 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 cara, corre, cara, corre, cara, meu dedo Nossa, já passou o tempo, faz muito tempo Eu demorei muito pra apertar as paradas Acho que eu fiquei em segundo, hein Não sabia que era pra apertar o negócio, galera Me desculpem 23 segundos Acho que foi um mau tempo O pior é se será, Bet Me desculpe Vamos nessa, galera Vamos nessa A gente vai entendendo devagarinho Aperta Start Tem que apertar Start Não pode esquecer do Start O Score Nada Não tem nada pra mostrar no Score Eu não fiz nada Game Over Ah, tem que Nossa 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 Tem que chumagar o botão Pra Seria um game Tá, vamos de novo Vamos de novo Vamos de novo Vamos de novo aqui Agora eu já tô ligado Já tô ligado Já tô ciente Já tô apertando louconamente Já Vai, cara Corre Corre, cara Ah, galera Isso aqui vai ser complexo Vamos Vamos Nossa Chutei alguém ali Eu nem vi Vai, vai, vai Nossa, cara É muito rápido Eu não consigo chegar até o final Ih, já passou o tempo Caraca, galera Tem que apertar os dois botões Só tô apertando um Deu ruim de novo De novo Novamente Não esquece Se você já jogou esse game Coloca aí nos comentários Me dá a sua opinião O que eu tenho que fazer Me ajude Coloque aí Quem sabe eu faço um segundo filme Com as suas dicas Segundo filme, não Um segundo vídeo com as suas dicas Start Start Apertar Start De novo Vamos ver isso aqui Tem que apertar dois botões É, eu tinha que chegar até ali Eu acho que são dois botões Que tem que apertar, galera Deixa eu ver se são dois botões, caras Eu tô achando Que dois botões Teve uma hora ali Que foi muito rápido Deixa eu botar o controle aqui no chão Ah Deixa eu ver Ah, galera Vai, vai, vai Ah, vai, maldito Sai na frente Não Consegui Caras Muito hardcore É o A e o B ainda A mesma posição que tá aparecendo pra vocês Tá no controle, tá Então eu tô tendo que usar Esses dois dedinhos aqui Rapidinhos Pra poder fazer a boa É Pelo menos Agora sabemos que são dois botões Seria os cem metros rasos Eu acho que eles falam assim Beleza Passamos Medalinha de bronze pra nós Tá bom Pra quem não ganhava nada Agora tá ganhando bronze Já é alguma coisa Já Tá, vamos ver o que que é isso agora Mais uma corrida Eu tenho que bater em alguém isso Não posso deixar as bolotas cair? Foi ruim Foi ruim Foi ruim, galera Foi ruim Tem que fazer a parada de novo Aí Agora conseguimos Beleza Vamos de novo Agora foi melhor Ah, vamos nós de novo Ai Tá lá longe Caraca Não vai dar Não vai dar, galera Não deu Caraca Muito difícil Muito hard a parada Pô, o primeiro joguinho que eu joguei ontem Foi tão fácil Eu joguei ontem não Que eu joguei a última vez Foi tão fácil Vamos ver aqui o treinamento, galera Relay Race Guarda-se Guarda-se que a gente tava jogando Keeper Watching, eu acho, né Vamos ver aqui o Keeper Watching Como é que é Não entendi o que eu tenho que fazer Eu tenho que bater nas bolinhas ali Não posso deixar bater nos outros carinhas Eu tenho que jogar pra fora, de repente Pode ser, galera Pode ser Vamos ali de novo Vamos ali de novo Eu acho que eu voltei, hein Vamos aqui no training Ah, ele não desce Tá, vamos aqui então Ver qual é que é, rapaziada Eu acho que eu tenho que fazer isso aqui, ó Aqui Vai pra lá Vai pra lá Sai pra lá Ai Sai pra lá Sai pra lá Ah Ah Sai 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 Não Ah Foi, foi, foi Foi Vai pra lá Vai pra lá, seus malditos Tão fazendo ponto? Não sei se eu tô fazendo ponto Não sei se isso é uma coisa boa Ah Explodiu É sacanagem Acabou Não sei Não deu de novo, galera Eu não entendi esse joguinho aqui Eu tava achando que era pra Não deixar as bolas Pegarem ali nas outras Foquinhas verdes Mas 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 De repente Não é isso Não consegui fazer boa, rapaziada Vamos Vamos ver o outro aqui Relay race Vamos ver o que é o relay race Vou jogar no practice mesmo Sem problema Tá Mais um que eu tenho que Suar aqui minha Meus dedinhos Vai, cara Vai, cara Ah, eu tenho que continuar apertando Minha nossa Sai O que eu tenho que fazer? Ah, tá Vai ser super tranquilo fazer isso Caraca Que susto Ô, Foquinha Não faz isso, Foquinha Cara Tá muito em cima Fala, brother O que eu tenho que fazer aqui? Será que eu tenho que levar a A bola Lá pro cara? Isso vai ser muito hardcore Vamos nessa Vamos nessa Nessa Ah, mas Nossa Vocês viram ali? Eu nem encosto na parada Vai Vai pra lá, bola Vai pra lá, bola Bola, bolita Bola, bolita É, foi Foi Olha lá, cara Nossa Tô com o Patrick O Patrick jogou a parada Não sei Ah, tá Tem que pegar coisas aqui Beleza Que loucura Ai, cadê? Cadê, caras? Aqui Cadê, cadê, cadê? Ai Ai, é muita loucura Aqui, aqui Loucura Onde, onde? Ai Nossa, eu sou muito ruim Nas paradas Caraca, galera Será que é o suficiente? Não sei se é o suficiente Vamos lá Queimei as nádegas Corre, cara Corre, cara Corre Ah, galera Ah, tem que pular desses caras ainda Serião Ai Ai, pula Não deu Não deu Mas nem Eu tenho que fazer assim Mas não deu Minha nossa Muito hard Muito hard Cara, se eu vou ficando por aqui Não esquece Deixa o like Compartilha o vídeo com os amigos Inscreva-se no canal Pra não perder os próximos vídeos E voltei amanhã Que tem mais séries de vídeos aqui no canal Beleza? Pula aqui Pula aqui Fico por aqui Valeu Até mais E fui E Fermi E gustсти E E E E E Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma